Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui no canal onde você fica bem informado de tudo de mais importante que está acontecendo no mundo Nintendo e ganhamos uma nova funcionalidade na eShop do Nintendo Switch que eu vou mostrar para vocês além disso a Nintendo perdeu um caso judicial, coisa rara de acontecer e pode acabar sendo uma coisa boa para os consumidores, pelo menos na Alemanha por outro lado eles ganharam uma ação judicial novamente contra o hacker pirateiro da Nintendo e quer ver uma coisa aleatória cara, se você está ansioso para jogar Pokémon Legends Arceus ou Arceus que lançam no início do ano que vem, a Cristina Aguilera já jogou e trouxe as impressões delas para a gente What? Sim, tudo isso e muito mais do Coelho News de hoje, então deixa aquele like maneiro aqui no vídeo já no início para dar aquela força, inscreva-se no canal Coelho no Japão para você ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo se você gosta de Nintendo, você está no lugar certo e claro, ativa esse sininho de notificações aí para que você escolha o que você vai assistir e não o YouTube escolha por você, tá bom? Essa é a verdadeira função do sininho de notificações Antes de a gente começar, quero lembrar da rifa da Trilogy Games que você não perde seu dinheiro se você quiser levar para casa um Switch OLED galera, presta atenção que tem ainda 32 números disponíveis para vocês poderem garantir o Switch OLED de vocês aí neste final de ano, tá? Aproveita o 13º, aproveita aí o final do ano fecha essa rifa que você pode ganhar e se você não ganhar, você ainda pode utilizar esse dinheiro para poder comprar um console lá na Trilogy Games que tem Nintendo, Playstation, Xbox você pode comprar jogos também que não estejam em promoção, mas consoles você pode mesmo que eles estejam em promoção. Então se você está pretendendo pegar ali um Switch do Animal Crossing, uma edição especial ali do Monster Hunter Rise que vem com o jogo, um Nintendo Switch normal que está com preço bom também, não está com preço ruim Controle, jogos, dá uma olhadinha lá na Trilogy Games, tá bom? Eu vou deixar o link deles aqui na descrição A mesma coisa vale para Xbox, que eles estão com bons preços ali do Xbox Series S e do X e do Playstation 5 também, que eles estão em estoque, tá? E outras coisas Dá tempo de você aproveitar a rifa e ainda poder esperar o resultado para poder comprar os seus presentes de Natal, tá? Vou deixar o link da rifa aqui na descrição, assim como o link da Trilogy Games diretamente para a parte de Nintendo, tá bom? Então vambora, dá uma olhada nessa notícia aqui do Switch Brasil, meus amigos é, temos um update na eShop, seja no Brasil ou seja na eShop internacional também agora temos uma sessão de jogos mais jogadas que foi adicionada à loja digital do Nintendo Switch eu vou mostrar para vocês aqui no Nintendo Switch, mas vamos dar uma olhadinha aqui na matéria A Nintendo disponibilizou uma nova atualização para o Nintendo eShop do Nintendo Switch em todas as regiões E galera, eu quero que vocês prestem atenção aqui na lista bizarríssima dos 30 jogos com a maior base ativa de jogadores na região das Américas Essa lista aqui, ó, é a lista dos jogos que foram jogados por mais tempo a gente não tem detalhes do funcionamento exato dessa lista mas é uma lista tão bizarra que provavelmente é baseado por usuário e por tempo total de uso do jogo não tipo os jogos mais jogados da eShop, é os jogos que foram jogados, ficaram ligados no videogame da pessoa por mais tempo porque, mano, dá uma olhada nessa lista aqui eu vou mostrar para vocês aonde vocês conseguem encontrar aqui na eShop do Nintendo Switch de vocês vocês podem entrar na seção normal da eShop, descer a página até o final e aí vocês vão encontrar esse ícone aqui dos jogos mais jogados e aqui está a lista em primeiro lugar, Disgaea 6 que tudo bem, nada contra Disgaea, realmente é um jogo bem longo que as pessoas jogam por muito tempo mas aí, em segundo lugar, a gente vê o jogo do relógio sim, é literalmente o jogo, não, é o aplicativo que torna o seu Nintendo Switch em um relógio um relógio mesmo, para ficar ali, ó, exibindo as horas olha só que incrível, temos muitos formatos de horas para poder exibir olha só como pode ficar bonito o seu Nintendo Switch exibindo horas e vem até com um joguinho bônus ah, vocês acharam que era só exibir horas? não, tem joguinho bônus também gente, como é que isso foi parar nos mais jogados do Nintendo Switch? você conhece alguém que tem esse aplicativo ou que usa ele para exibir horas? eu acho que eu tenho uma explicação para vocês o interessante dessa lista é que ela foi feita pensada em ajudar os jogadores a encontrarem jogos que eles podem jogar por muito tempo, né? não necessariamente os jogos mais vendidos são os mais jogados por exemplo, Metroid Dread, que para mim é o GOT desse ano esse é o meu, meu pessoal GOT desse ano, né? Game of the Year mas é um jogo que da primeira vez você vai levar umas 15, 16 horas ali para zerar já a Disgaea 6 pode não ser o Game of the Year mas é um jogo que você vai jogar por muitas horas só que essa lista está meio esquisita por causa de jogos como o relógio, né? o próprio Pokémon são jogos que são muito jogados eles estão no topo da lista aqui tipo Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pro estão em quarto e quinto lugares Garden Paws, que também é um jogo legal mas é relativamente desconhecido e que por sinal é um jogo brasileiro, viu? então é legal ver ele nessa lista aqui aí temos em segundo lugar Football Manager Touch 2022 temos o YouTube lá embaixo ali no top 10 ainda Chimega 265 enfim, é uma lista bem aleatória, né? eu acredito que essa lista esteja contando jogos que ficam abertos tipo, sabe quando você liga Super Smash Bros. Ultimate para ouvir música ele fica aberto no background do Nintendo Switch mesmo que você esteja com a tela dele desligada você consegue ouvir as músicas isso aí fica contando horas eu acredito que alguns desses jogos utilizam essas funcionalidades principalmente esse do relógio eu acho que ele fica ligado no background do seu Nintendo Switch então você pode abrir o jogo uma vez ah, legal, engraçado, comprei aqui um relógio deixa o Nintendo Switch desligado e ele vai passar a noite inteira lá até você jogar de novo, entendeu? rodando e contando para as suas horas de jogo o lance do Disgaea é que ele tem uma funcionalidade de auto-farming, né? que você pode deixar automaticamente o seu personagem farmando ali aí a galera vai deixa o sistema do Nintendo Switch ligado para sempre, né? sem entrar em Sleep Mode automaticamente e deixa o jogo rodando lá enquanto eles estão dormindo ou fazendo qualquer outra coisa para o personagem ficar farmando automaticamente então assim, naturalmente esses jogos eles vão acabar ficando lá no topo da lista, né? e aí eu acho que acaba que perde um pouquinho o propósito dessa lista de recomendar os jogos para as pessoas mas de qualquer forma vale a pena dar uma olhadinha ali nem que seja para conhecer jogos novos, né? algo que a gente está sempre fazendo aqui no canal mas fica o aviso para vocês entenderem o motivo desses jogos estarem lá no topo avisem as pessoas que estiverem confusas porque eu acho que deve ter bastante gente nesse momento confusa na internet e falando em Shopping, galera temos uma notícia aqui do portal Project N que é o portal de Nintendo do qual eu faço parte vocês podem acompanhar as notícias por lá também olha o que aconteceu na Europa a Nintendo perdeu um caso judicial e peraí, cara, porque isso é uma coisa rara normalmente os advogados da Nintendo eles são famosos por nunca perder eles sempre ganham um processo atrás do outro ali mas a Nintendo dessa vez perdeu um caso judicial sobre as pré-vendas e reembolsos na eShop para começo de conversa vocês estão ligados que na eShop a gente não tem como ter reembolso você compra um jogo, já era e aí há um tempo atrás a Nintendo ela criou uma política de reembolso quando eles colocaram a pré-venda dos jogos na eShop então você pode comprar um jogo na eShop e aí até 7 dias antes do lançamento do jogo você pode mudar de ideia e decidir cancelar essa pré-venda acontece que beleza, que bom que a Nintendo permite a gente cancelar a compra ou melhor, receber o reembolso da compra que a gente pagou quando a gente fez a pré-compra do jogo só que normalmente a Nintendo ela solta o embargo das análises e as notas dos jogos poucos dias antes tipo 4 ou 3 dias antes do lançamento oficial do jogo em média normalmente é isso então se você e as publishers costumam fazer isso algumas liberam um pouco antes para as empresas poderem fazer as análises e tudo mais mas normalmente é pouco tempo menos de uma semana antes do lançamento do jogo então você pode pegar o jogo na pré-compra e aí você na hora que ele decide comprar vai que ele começa a receber um monte de review bomb e você vê putz, na verdade eu acabei comprando esse jogo mas as análises são ruins você já não tem o tempo hábil para você pedir o reembolso do jogo uma vez que as análises saíram menos de uma semana de lançamento do jogo que a eShop precisa que faça isso 7 dias antes, né? aí, cara uma associação de defesa ao consumidor da Alemanha entrou com uma ação judicial para a Nintendo pedindo que isso fosse modificado autoridades e direitos do consumidor da Noruega e da Alemanha tem entrado em casos judiciais com a Nintendo para a melhoria de suas políticas de reembolso em pré-compras na eShop do Nintendo Switch o processo alegava práticas anti-consumidor em pré-compras da eShop já que anteriormente não era possível receber reembolso dos jogos comprados com antecedência essa mudança que a Nintendo adicionou na eShop permitindo que as pessoas peçam reembolso 7 dias antes foi citada no processo mas mesmo com esse tempo disponível de acordo com o processo o reembolso não é justo já que ele não disponibiliza o jogo para teste do comprador você não jogou ainda você não sabe e agora em uma nova reviravolta do caso a Nintendo ela tinha ganhado anteriormente esse processo mas houve uma reviravolta nesse caso e o tribunal alemão anulou a sentença anterior que era favorável a Nintendo e decidiu em favor a Federação das Organizações Alemãs de Consumidores ou seja decidiu contra a Nintendo o processo diz o seguinte a Nintendo excluiu o direito de rescisão e baseou-se em uma exceção legal para poder fazer isso dentro da eShop no entanto os pré-requisitos para o direito de revogação não foram cumpridos pois o download disponibilizado após a pré-encomenda ainda não continha nenhum jogo utilizável porque você pode fazer download do jogo a Nintendo estava usando essa como exceção você pode 7 dias antes já que a pessoa fez o download do jogo só que o download do jogo não permite você jogar o jogo e era essa a exceção legal que a Nintendo se aproveitou para poder ganhar a última instância e o juiz provavelmente sem entender nada de videogame falou ah beleza a pessoa pode baixar então ela tem 7 dias ali e aí ela pode pegar o reembolso mas você não pode jogar e aí foi isso que as associações de consumidores falaram e foi assim que eles ganharam até a data de lançamento o jogo não vale nada para os compradores e o contrato da Nintendo não é cumprido de forma alguma eu estou totalmente do lado da Alemanha nesse caso eu concordo plenamente cara você tinha que poder pedir reembolso eu uso o Oculus Quest 2 aquele VR e nele você pode comprar um jogo jogar o jogo por duas horas e aí pedir reembolso ou então você ter o jogo durante 14 dias até você poder pedir reembolso então é muito melhor você entra compra o jogo decide se você vai gostar dele ou não e vaza e olha que os jogos de VR são jogos muito curtinhos normalmente são experiências muitas experiências então é muito mais justo no caso do Nintendo Switch onde são jogos mais completos e mais longos cara seria muito menos entre aspas aqui oneroso para a Nintendo permitir que os jogadores pudessem comprar os seus jogos e depois decidirem se eles querem pedir reembolso ou não mas eles não oferecem isso e é um pouco difícil realmente na indústria não são muitos muitos marketplaces que oferecem coisas assim tem alguns que oferecem o que é muito bom mas muitos como o da Nintendo não oferecem ou seja a Nintendo ela está sendo forçada a mudar as políticas dela ainda não existe uma posição oficial da Nintendo porque eles tem um tempo para poder mostrar os planos deles mas a ação judicial meio que impede a Nintendo de fazer isso então ou eles vão pagar uma multa gigantesca para continuar com essas políticas ou eles vão permitir que as pessoas façam reembolso pelo menos até a data acontece que o seguinte isso é só na Alemanha então se a Nintendo ela for fornecer o reembolso até a data de lançamento do jogo vai ser na Alemanha pode ser que eles mudem essa regra em geral assim como a Nintendo já fez anteriormente caiu uma ação judicial por exemplo em relação ao Joy-Con aí a Nintendo no mundo inteiro falou que as assistências técnicas oficiais tem que corrigir o Joy-Con gratuitamente então pode ser mas a Nintendo não fez um anúncio oficial sobre isso nós os youtubers e sites de notícias de Nintendo é que foram dando essa notícia para as pessoas e as pessoas puderam aproveitar essa funcionalidade a Nintendo oficialmente nunca falou isso então pode ser que haja uma mudança nas regras da eShop e pode ser que a Nintendo ela não faça um anúncio sobre isso a gente é que vai descobrir e passar essas informações para vocês e é por isso que é importante você se inscrever nos canais de Nintendo se inscreve aí no meu canal ativa o sininho de notificações porque a gente está aqui para ajudar vocês e passar essas informações que a Nintendo ela se exime às vezes de passar oficialmente para os consumidores essas vantagens então assim que tiver um update sobre esse caso eu vou trazer para vocês e se ficar disponível esse reembolso eu vou avisar para vocês então contem comigo aí agora um update sobre uma outra ação que a Nintendo já estava ganhando e que agora teve um desenvolvimento vocês devem se lembrar do Gary Bowser da Team Executor que fazia lá os chips para desbloquear o Nintendo Switch e aí o cara foi indiciado a pagar uma multa de 4,5 milhões de dólares e aí ele estava negando por um tempo ele estava falando não, eu não vou fazer isso não, é injusto a Nintendo ela está utilizando de práticas de legal scare tactics são táticas para assustar as pessoas com ameaças jurídicas isso é bastante comum na verdade eles começaram a acusar a Nintendo disso e aí mesmo assim ele perdeu o processo com 4,5 milhões a Nintendo entrou com mais processos em cima dele e de outras pessoas responsáveis também e aí ele negou ele falou assim cara, beleza eu não quero entrar no tribunal de novo provavelmente ele reconheceu que ele ia perder no tribunal e ele aceitou uma multa extra de 10 milhões de dólares isso dá quase hoje em dia 60 milhões de reais ele aceitou pagar essa multa e essa multa é só para ele é só para o Gary Bowser outras pessoas envolvidas no processo da Team Executor também e outras lojas que a Nintendo ela entrou com um processo porque eles estavam vendendo esses chips também estão sendo indiciados e vão ter que pagar coisas extras se a Nintendo ganhar provavelmente a Nintendo vai ganhar também tipo, caralho a Nintendo legalmente está totalmente certa nesse caso aqui e a Team Executor estava fazendo muito dinheiro vendendo esses chips e vendendo também o software deles não era só vendendo chip não, eu estou falando de vender chip mas não era vender chip é vender o aparelhinho que você colocava no Nintendo Switch para criar um curto circuito ali e permitir que ele seja desbloqueado então eles estavam ganhando nisso e ganhando também no software então legalmente a Nintendo está certa mas moramos no Brasil um país onde a pirataria sempre fez parte da vida de todo mundo cara você vai já piratiou uma música ou já piratiou um filme ou já piratiou um jogo ou jogou num emulador em algum momento na sua vida você já conviveu com um Windows pirata no seu computador ou um Word cara é tipo as vezes você nem sabe você compra o produto existe uma época aqui no Brasil que você comprava o Playstation 2 oficial na Americanas e ele já vinha desbloqueado então assim faz parte da vida do brasileiro então a gente vê que o cara ele está tendo que pagar 60 milhões de reais porque ele se deu mal por mais que ele esteja errado tipo ele não estava matando ninguém então cara não deixa da gente ficar com uma sensação tipo assim caraca meu irmão coitado do maluco nesse caso específico me dá um pouco de pena do cara mas ele estava cometendo crimes e eu sempre falo pra vocês evitem a pirataria galera assim que vocês forem crescendo na vida e tiver condições cara vai saindo dessa vida e vai evitando a pirataria o máximo que você puder porque olha só a pirataria ela pode não estar fazendo mal pra você agora mas lembra que a polícia eu trouxe aqui no Coelho News recentemente a polícia de São Paulo está fazendo ações e está pegando pessoas lojas que estão vendendo pirataria relacionadas a videogames especificamente então se você está comprando você pode acabar incentivando um cara desse a fazer esse tipo de venda e esse cara pode não apenas ir pro Shilling Draw mas ele pode também pagar umas multas que vai deixar o cara e a família dele ferrado pra sempre então tipo assim evita contribuir com esse tipo de coisa o crime não compensa galera o crime não compensa agora mudando completamente de assunto dá uma olhada nessa notícia completamente aleatória aqui se você está ansioso pra jogar Pokémon Legends Arceus né e que nenhum site pelo menos que eu saiba já está com o jogo o jogo lança no mês que vem em janeiro e nenhum site que eu conheça já está jogando pra poder fazer análise deles provavelmente os maiores sites vão começar a receber acesso em breve ao jogo mas a Cristina Aguilera como vocês já viram no Coelho News aqui anteriormente está fazendo uma série de propagandas pra Nintendo e uma das propagandas eles jogaram a filha dela teve acesso a uma versão early build ali do Pokémon Legends Arceus que vai ser lançado no mês que vem e curiosamente a primeira análise o primeiro preview que a gente tem do jogo é justamente da Cristina Aguilera galera olha só o que ela teve a dizer durante as filmagens da campanha a minha filha conseguiu se apaixonar por um novo jogo tivemos um breve momento para experimentar Pokémon Legends Arceus que vai ser lançado no dia 22 de janeiro de 2022 ela não falou todos esses detalhes mas está na matéria aí ela falou cara que o jogo é tão lindo os gráficos e o cenário que você começa a explorar são muito lindos então a minha filha estava amando tanto que ela não quis me dar uma chance para testar ou seja a Cristina Aguilera a filha dela dominou o Nintendo Switch dela igual meu filho faz comigo acho que todo mundo que tem filho sabe disso aí mas isso foi no 7 e sim é uma ótima maneira da sua família se conectar através de Pokémon o Nintendo Switch é uma ótima maneira de se conectar também e está aqui a propaganda da Cristina Aguilera hoje de manhã eu acordei com a minha namorada que está lá nos Estados Unidos agora ela está trabalhando lá durante um período ela me mandou uma mensagem falando para tudo ah quer saber aqui um pedacinho do áudio dela para vocês Cristina Aguilera jogando no suíto uma LED dela com as crianças dela então está aí esse comercial está sendo veiculado nos Estados Unidos agora Cristina Aguilera jogando ali com a família dela e tudo mais e nesse set de gravação ela teve acesso a jogar o Pokémon Legends Arceus ela a filha dela e tudo mais eu estou ansioso esse jogo eu acho que vai ser muito legal e pelo que está aparecendo vão ter ótimas coisas não coincidentemente a CentroLix também meio que conseguiu acesso a algumas informações sobre o Pokémon Legends Arceus afinal de contas se o jogo está sendo rodado por aí algumas pessoas deram informações e eles vazaram eles são uma uma fonte relativamente confiável de informações eles falaram que esse aqui é um jogo Pokémon da série principal o mais longo de todos os tempos agora é interessante aqui eles falarem que é um jogo Pokémon da série principal porque tecnicamente é um spin-off apesar de que ele está sendo feito pela Game Freak que é quem faz os Pokémon da série principal então pode ser que a Nintendo esteja dando a Pokémon Company esteja dando uma importância maior do que a gente espera ainda para o Pokémon Legends é um jogo hardcore onde a alocação de recursos é muito importante e você vai ter que comprar slots de itens conforme avança e se você apenas escolher pegar sair coletando tudo que você encontrar pela frente você vai preencher seu inventário rapidamente além disso falou que o jogo é cheio de grind você tem que batalhar bastante e fazer bastante grind dos seus inimigos para conseguir evoluir os seus Pokémon ou seja que a dificuldade do jogo provavelmente vai ser um pouco mais elevada e você vai ter que encontrar itens para criar Pokébolas o objetivo final do jogo é capturar o Arceus os Shinies eles são mostrados como brilhantes do mundo tipo de fora você consegue ver o Pokémon Shiny andando por aí tipo no Let's Go ele deu esse exemplo aqui porém alguns Pokémon mesmo os Shiny podem fugir ou serem abordados ou seja vai ser uma frustrante você ver o Pokémon Shiny oh meu Deus eu quero aí você vai pegar ele e ele foge de você então isso vai ser divertido eles comentam aqui eu acho que vai mesmo acho que esse jogo vai ser bem diferente do que a gente está acostumado e vai ser uma forma legal e diferente da gente poder aproveitar o Pokémon então fica aí as informações para vocês e falando em Pokémon para a gente fechar o Coelho News de hoje no portal Project N vocês devem ter visto que Pokémon Unite atingiu a marca de 50 milhões de downloads e aí começou a distribuir aí os tickets de graça 50 milhões de jogadores galera acompanhem a cena competitiva de Pokémon Unite aqui no portal Project N mesmo vocês podem acompanhar as informações a partir do ano que vem também lá no Switch Brasil vocês vão poder acompanhar informações também da cena competitiva de Nintendo no Brasil ou seja principalmente Pokémon Unite que está reacendendo essa chama 50 milhões de downloads não é nem um pouco pouco e se você joga Pokémon Unite entra lá a partir do dia 9 de dezembro até dia 1 de janeiro para poder ou melhor até dia 31 de janeiro para poder receber 2 mil IELTS tickets para vocês poderem comprar as coisinhas lá dentro do jogo tá bom e ainda sobre Pokémon e Brasil galera olha só mais uma notícia do portal Project N que está cobrindo muito bem Pokémon Pokémon GO vai ter um evento exclusivo para o Brasil em dezembro exatamente cara é o 40 graus Pokémon GO 40 graus todos os finais de semana de dezembro por causa do evento Brasil 40 graus no Pokémon GO quem estiver jogando nos finais de semana vai receber duas vezes mais experiência para poder jogar o jogo cara e olha que bonitinha essa arte que eles fizeram dos Pokémon no Rio de Janeiro mano fala sério eu adorei isso cara muito fofo parece me lembrou até as artes lá do dia do Nintendista com os personagens da Nintendo se divertindo no Brasil beleza meus amigos esse foi o Coelho News de hoje espero que vocês tenham gostado de passar esse momento Nintendo aqui comigo se você não deixou o like ainda no vídeo deixa o like agora inscreva-se no canal Coelho no Japão para mais notícias e vários conteúdos sobre Nintendo tá bom ativa o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro dos lançamentos aqui no canal e para que você possa escolher o que você vai assistir e não o YouTube decidir por você a gente cria muita coisa boa por aqui que muitas vezes não é divulgado pelo YouTube como o Coelho News que é uma série muito popular então assina o sininho de notificações se vocês querem receber mais ótimos conteúdos de Nintendo e lembrando da rifa da Trilogy Games galera vou deixar o link da rifa aqui na descrição só tem 32 números disponíveis aqui para vocês poderem aproveitar aproveitem para dar tempo de fechar e vocês terminarem esse fim de ano com o Nintendo Switch OLED ou aproveitando o crédito que vocês vão receber que é o mesmo valor que você investiu na rifa para poder comprar um console novo seja um Playstation ou Xbox ou Nintendo todos os detalhes estão aqui nas regras da rifa e lembrando que se você quiser ter uma chance de ganhar o Nintendo Switch OLED gratuitamente também me segue lá no meu Instagram arroba Rodrigo Coelho eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição vocês vão encontrar essa postagem aqui essa foto maravilinda e aí vocês podem participar do sorteio do Nintendo Switch OLED que está rolando lá no meu Instagram galera aproveitem sigam lá arroba Rodrigo Coelho é a mesma arroba do meu Twitter venham falar comigo lá no Twitter e assim como no TikTok e no Kawai também beleza? eu vou ficando por aqui meus amigos muito obrigado por terem assistido a gente se vê no próximo vídeo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima amigos lembrem-se sejam legais com as pessoas nunca se esqueçam quase que vocês iam se esquecendo manda uma mensagem legal pra alguém se sentir feliz que assim a gente inicia uma corrente de positividade e isso é muito importante agora sim amigos nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima valeu do coelho tchau 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 tchau